Hoje vai bombar É pressão no paredão Bonjosa chegou Com o piseiro e botou fogo no forrozão Bonjosa chegou Com o piseiro e o forró ficou gostosão E é só sucesso no volume 9 Ei, senha galera massa Simbora que Bonjosa chegou Hoje vai bombar É pressão no paredão Bonjosa chegou Com o piseiro e botou fogo no forrozão Bonjosa chegou Com o piseiro e o forró ficou gostosão E joga o passeiro pulado Dançando bonito e rodando gostoso Mexendo com o corpo colado Que mela cueca gostoso danado E vai chamando na catraca Vai no bate-coxas por todo o salão Ançando só no voo com o voo Dando quebra de água Parecendo avião Hoje vai bombar Hoje vai bombar É pressão no paredão Bonjosa chegou Com o piseiro e botou fogo no forrozão Bonjosa chegou Com o piseiro e o forró ficou gostosão Hoje vai bombar É pressão no paredão Bonjosa chegou Com o piseiro e o forró ficou gostosão E joga o passeiro pulado Dançando bonito e rodando gostoso Mexendo com o corpo colado Que mela cueca gostoso danado E vai chamando na catraca Vai no bate-coxas por todo o salão Dançando só no voo com o voo Dando quebra de água Parecendo avião Eita minha galera Vamos aí, vamos aí com esses povoados Da minha querida cidade Pare com ela nas Alagoas Meu patrão Estou longe mas não esqueço Do povo sofrido do meu lugar Essa gente que é lutadora E que não se cansa de trabalhar Estou cheio de saudade Logo, logo eu vou voltar Estou cheio de saudade Logo, logo eu vou voltar Tem Mosquito e Maria Bode Onde desce os viajantes Quixabira, Campo do Urubu Tem Burnil e Marcação Meu Deus, não vejo a hora De voltar pro meu sertão Meu Deus, não vejo a hora De voltar pro meu sertão Lembro com muito carinho Do tanque e campinhos Do cinto corredores E do povo do caldeirão Terra que tem cabra macho Mulho é quente e forrozão Terra que tem cabra macho Mulho é quente e forrozão Eu lembro muito bem Dos vagueiros que lá tem Nas aguiadas, que heróis e boi morto Lagoa Preta e os Lucianos Deixo aqui meu forte abraço Pros conterrâneos alagoanos Deixo aqui meu forte abraço Pros conterrâneos alagoanos Saudades do povo das queimadas De caraibeiras, dos teodosos Do salopo, capim e verdão De toda aquela região Quando cai chuva do céu É festa pra esse povão Quando cai chuva do céu É festa pra esse povão Aratico, Figueiredo e Oricuri Joguei bola com os caboclo Que vivem ali Consodaria, tabuleiro e vieira Irei mandar caru e cipó Como é gostoso o forró No tabuleiro e mochotó Como é gostoso o forró No tabuleiro e mochotó Lindo é o nascer e o pôr do sol É serra do engenho e baixa verde Pagiu e alto das mangueiras Vitório, Jurema e Malaquias Meu forró não tem tristeza Só boas lembranças e alegrias Meu forró não tem tristeza Só boas lembranças e alegrias Esses são os povoados Da minha querida pariconha Se eu não lembrei de todos Não se zanguei com meu trololó Não sou melhor nem sou pior Sou diferente no forró Não sou melhor nem sou pior Sou diferente no forró Eita galera massa chegando aí As tuas gostosonas Se mora meu patrão Dance, dance loirinha, dance Dance, dance que eu vou cantar Dance, dance mole na danse Dance que eu quero ver tu dançar É quebra, é quebra loirinha, quebra É quebra, é quebra que eu vou cantar É quebra, é quebra morena, quebra É quebra que eu quero ver tu quebrar Roda, roda loirinha, roda Roda, roda nesse salão Roda, roda morena, roda Roda e remexe esse seu popuzão Mexe loirinha, mexe morena Mexe loirinha, mexe morena Que mexida gostosa tem a loirinha morena Que mexida gostosa tem a loirinha morena Não debreque sanfoneiro Toque a sanfona Não debreque sanfoneiro Toque a sanfona Quero ver o rebolado dessas duas gostosonas Quero ver o rebolado dessas duas gostosonas É quebra, é quebra loirinha, quebra É quebra, é quebra que eu vou cantar É quebra, é quebra morena, quebra É quebra que eu quero ver tu quebrar Roda, roda loirinha, roda Roda, roda nesse salão Roda, roda morena, roda Roda e remexe esse seu popuzão Mexe loirinha, mexe morena Mexe loirinha, mexe morena Que mexida gostosa tem a loirinha morena Que mexida gostosa tem a loirinha morena Não debreque sanfoneiro Toque a sanfona Não debreque sanfoneiro Toque a sanfona Quero ver o rebolado dessas duas gostosonas 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 Ei, galera massa, olha só Eu quero ver o rebolado das minhas pimentinhas do forró Ei, coisa boa Meu maestra, Liseu Ferreira Essa é sua, meu padrão Não diga adeus Não diga adeus Minha vida já pertencem a nós dois Se separar pra se arrepender depois Eu já ouvi essa história várias vezes Não faz sentido amanhecer na nossa cama sem você Olhar no espelho sem palavras pra dizer Me convencer que sou feliz sozinho Só de pensar me dá ciúme Só de pensar me dá ciúme Você nos braços de outro alguém Me acostumar sem o perfume Cheiro de amor que você tem Só de pensar me dá ciúme Só de pensar me dá ciúme Você nos braços de outro alguém Me acostumar sem o perfume Cheiro de amor que você tem Cheiro de amor que você tem Não diga adeus As nossas vidas já pertencem a nós dois Se separar pra se arrepender depois Eu já ouvi essa história várias vezes Não faz sentido amanhecer na nossa cama sem você Olhar no espelho sem palavras pra dizer Me convencer que sou feliz sozinho Só de pensar me dá ciúme Você nos braços de outro alguém Me acostumar sem o perfume Cheiro de amor que você tem Só de pensar me dá ciúme Você nos braços de outro alguém Me acostumar sem o perfume Cheiro de amor que você tem Só de pensar me dá ciúme Você nos braços de outro alguém Me acostumar sem o perfume Cheiro de amor que você tem 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 Eita minha rapaziada que gosta de tomar uma Agora vai tomar merda esse jeito Odegueiro amigo, hoje eu vim aqui Eu vou encher a cara Meu bem me deixou Tô sofrendo tanto Essa dor não sara Amigo podergueiro Se ela não voltar Não vai ter outro jeito Vou virar um bebum Jogado na rua Tomando mer Vou virar um bebum Jogado na rua Tomando mer Tomando mer Tomando mer Vou virar um bebum Jogado na rua Tomando mer Tomando mer Tomando mer Tomando mer Vou virar um bebum Jogado na rua Tomando mer Bodegueiro amigo, hoje eu vim aqui Eu vou encher a cara Eu vou encher a cara Meu bem me deixou Tô sofrendo tanto Essa dor não sara Amigo podergueiro Se ela não voltar Não vai ter outro jeito Vou virar um bebum Jogado na rua Tomando mer Tomando mer Tomando mer Tomando mer Tomando mer Tomando mer Vou virar um bebum Jogado na rua, tomando mer Tomando mer, tomando mer Vou virar um bebão, jogado na rua, tomando mer Ainda meu filho, já tô é pego cego Mas eu não perco não, meu filho Porrozão, paio de manhã, é tudo de bom Chama! Na noite passada, fiquei sem dormir Só pensando em você Meu bem, o teu cheiro ficou em meu corpo Vai me enlouquecer Meu bem, o teu beijo é tão saboroso Tem gosto de mel Vou gritar ao mundo que tu és para mim Um pedaço do céu Foi por você Que eu me apaixonei Foi por amor Que eu me entreguei Eu e você É vulgo, vulgo demais Ai, 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 ai Assim você mata papai Na noite passada, fiquei sem dormir Só pensando em você Só pensando em você Meu bem, o teu cheiro ficou em meu corpo Vai me enlouquecer Meu bem, o teu beijo é tão saboroso Meu bem, o teu beijo é tão saboroso Tem gosto de mel Vou gritar ao mundo que tu és para mim Um pedaço do céu Foi por você Foi por você Que eu me apaixonei Foi por amor Foi por amor Que eu me entreguei Eu e você Eu e você É vulgo, vulgo, vulgo demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Assim você mata papai Foi por você Que eu me apaixonei Foi por amor Foi por amor Que eu me entreguei Eu e você Eu e você É vulgo, vulgo, vulgo demais Ai, 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 ai Assim você mata papai Ai, 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 ai Caçom me traz um rabo de galo, um litro de uísque Gelo em cubo e tenha paciência Toque aquela sofrência que eu vou encher a cara Caçom, eu vacilei, eu pisei na bola Eu fui insano e perdi quem eu amo Pra amenizar essa dor do meu peito eu vim beber no bar Eu vou beber, não quero saber no que vai dar Se eu quebrar tudo, não se preocupe que eu vou pagar Eu fui culpado por ter maltratado meu amorzão Hoje tô pagando com o coração sangrando de tanta paixão Eu vou beber, não quero saber no que vai dar Se eu quebrar tudo, não se preocupe que eu vou pagar Eu fui culpado por ter maltratado meu amorzão Hoje tô pagando com o coração sangrando de tanta paixão Caçom me traz um rabo de galo, um litro de uísque Gelo em cubo e tenha paciência Toque aquela sofrência que eu vou encher a cara Caçom, eu vacilei, eu pisei na bola Eu fui insano e perdi quem eu amo Pra amenizar essa dor do meu peito eu vim beber no bar Eu vou beber, não quero saber no que vai dar Se eu quebrar tudo, não se preocupe que eu vou pagar Eu fui culpado por ter maltratado meu amorzão Eu fui culpado por ter maltratado meu amorzão Hoje tô pagando com o coração sangrando de tanta paixão Eu vou beber, não quero saber no que vai dar Se eu quebrar tudo, não se preocupe que eu vou pagar Eu fui culpado por ter maltratado meu amorzão Hoje tô pagando com o coração sangrando de tanta paixão Amar é uma coisa especial, não é um vem e vai Amar só acontece uma vez e nunca mais Amar é quando você pensa onde ela andará Amar é como um milagre difícil de explicar Amar é proteger teu corpo da força dos ventos Amar é te abraçar aos poucos, esquecer do tempo Amar é sempre que te ver, sentir o frio por dentro Amar enfim é perceber o teu sentimento Por amar eu roubaria uma estrela e então te daria Por amar eu cruzaria os mares pra te ver por um dia Por amar eu juntaria a chuva com o vovô Por amar eu te daria a vida mil vezes de novo Amar é quando escrevo meu nome no céu dos teus beijos Amar é quando às vezes sonho além dos desejos Amar é quando ao te ver não acredito em meus olhos Amar é por amar eu roubaria a cabeça e dormir em teu colo Por amar eu roubaria uma estrela e então te daria Por amar eu cruzaria os mares pra te ver por um dia Por amar eu juntaria a chuva com o vovô Por amar eu te daria a vida mil vezes de novo Por amar eu roubaria uma estrela e então te daria Por amar eu cruzaria os mares pra te ver por um dia Por amar eu juntaria a chuva com o vovô Por amar eu te daria a vida mil vezes de novo Alô minha vaquerana essa é pra vocês meu irmão Alô galera, alô meu vovão Vou contar minha lenda cheia de emoção Trabalhei de vaqueiro numa grande fazenda Onde fui humilhado pelo meu patrão Tudo começou quando ele descobriu que por mim sua filha se apaixonou Me xingou e falou pega seu alazão Seus panos de bunda e cai nesse mundão Eu fiquei arrasado e falei desse jeito Hoje você humilha esse simples vaqueiro Vou cair nesse mundo, ganha muito dinheiro Virar o rei do gado, o maior fazendeiro Selei meu cavalo, vesti meu gibão Pus um chapéu de couro, um chicote na mão Falei pra minha amada pra me esperar Que numa Toyota irei te buscar Com menos de dez anos já estava estourado Campeão de rodeio e também vaquejada Em todas as festas eu arrasto o corvão Sou considerado o rei da partação Dinheiro não é tudo, às vezes é ilusão Vejo o que aconteceu com o meu ex-patrão Gastou toda a fortuna tentando tratar Uma doença grave que pode lhe matar Já colocou à venda suas vacas leiteiras Com carros, cavala, fazenda inteira Mas pra sorte dele eu cheguei em boa hora Comprei no leilão, é tudo meu agora No cartório ele foi pra passar a escritura Quando ele me viu quase foi a loucura Chorou, me abraçou e me pediu perdão Por magoar sua filha e o meu coração Por favor seu moço não chore mais não Hoje sou homem rico de bom coração Comprei sua fazenda não pra te humilhar Foi pra fazer feliz meu amor, minha paixão Entra em minha Toyota, vamos pra fazenda Preciso rever a minha linda prenda Não vou te expulsar como tu fez comigo A doença já é o teu maior castigo Chegando à fazenda encostei meu carrão Ao ver minha amada acendei com a mão Quando ela me viu, meu Deus que emoção Correu, me abraçou, me beijou com paixão Falei pra minha amada, nós vamos casar Fazer grande festa pra comemorar Falei pro pai dela, eu te dei meu perdão Só quero que abençoe essa nossa união No livro sagrado Deus me ensinou Só será perdoado quem já perdoou Não deixei me levar por dinheiro nem ouro Porque o reino de Deus é o meu maior tesouro Se você se vai Pode levar meu coração Eu sem você O que fazer dessa paixão Se você se vai Eu vou sempre te lembrar Se fico aqui É só pra te esperar Se você se vai Essa dor vai me tomar Um dia mais Você vai ter que voltar As lágrimas Teimam enrolar Como rios para o mar Sem saber como parar E eu estou Imaginando esse final Pois me dá medo pensar Que esse dia vai chegar Se você se vai Se você se vai Nada mais vai ter valor Eu só sei que Eu só sei que Nunca vou ter outra igual Se você se vai Essa dor vai me tomar Um dia mais Um dia mais Se você se vai 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 As lágrimas Teimam enrolar Como rios para o mar Sem saber como parar E eu estou Imaginando esse final Pois me dá medo pensar Que esse dia vai chegar Se você se vai Se você se vai Se você se vai Você se vai Meu amigo Marcelo Silva Esse é sua Meu padrão Obrigado pela confiança Chama papai Hoje eu estou Voltando Pro meu aconchego Medio cheio de saudade Quanta solidão Em busca da liberdade Eu viajo sem medo Obedecendo a vontade Do meu coração Meu nordeste brasileiro Meu aconchego Meu lar A seca me mandou embora Hoje eu quero é voltar Porque o nordeste Não sei nordeste É peixe fora d'água É passarinho na gaiola Sem poder voar Hoje eu arrumo as malas E sigo viagem Vou em busca de uma terra Chamada sertão Se eu chorar Se eu chorar no ombro inteiro É de felicidade A saudade É uma carga No meu coração Meu nordeste brasileiro Meu aconchego Meu lar A seca me mandou embora Hoje eu quero é voltar Porque o nordeste Não sei nordeste É peixe fora d'água É passarinho na gaiola Sem poder voar Hoje eu arrumo as malas E sigo viagem Vou em busca de uma terra Chamada sertão Se eu chorar no ombro inteiro É de felicidade A saudade É uma carga No meu coração Meu nordeste brasileiro Meu aconchego Meu lar A seca me mandou embora Hoje eu quero é voltar Porque o nordeste Não sei nordeste É peixe fora d'água É passarinho na gaiola Sem poder voar Porque o nordeste Não sei nordeste É peixe fora d'água É passarinho na gaiola Sem poder voar Porque o nordeste Não sei nordeste É peixe fora d'água É passarinho na gaiola sem poder voar Me conta o que aconteceu, qual o motivo desse choro seu Você é o meu porto seguro, com você não posso deixar furo Você é a minha paixão, a musa da minha inspiração Se você amou não sei viver, por isso não posso te perder E se eu errei, eu te peço perdão Por favor, desarruma essas malas, não me deixe não Ficar longe de você, não dá, por isso venho te pedir Não vá, se errei, peço perdão Perdoa o amor, fica comigo por favor Não vá, se errei, peço perdão Perdoa o amor, fica comigo por favor Não vá Quanto que aconteceu, qual o motivo desse choro seu Você é o meu porto seguro, com você não posso deixar furo Você é a minha paixão, a musa da minha inspiração Sem você amou não sei viver, por isso não posso te perder E se eu errei, eu te peço perdão Por favor, desarruma essas malas, não me deixe não Ficar longe de você, não dá, por isso venho te pedir Não vá, se errei, peço perdão Perdoa o amor, fica comigo por favor Não vá Não vá, se errei, peço perdão Perdoa o amor, fica comigo por favor Não vá Alô meu parceiro, Walter Vieira Alô J. Bosco, essa é nossa meu patrão Essa noite eu te procurei, não te encontrei e fiquei na saudade O que você anda fazendo, me deixou sofrendo, isso é pura maldade Por que você fez isso comigo, eu não merecia essa covardia Eu sempre vivi pra você, por isso eu não sei onde foi que eu errei Te dei amor, te dei carinho E hoje sofro aqui sozinho Te amei demais, demais te amei Sua ingratidão foi que ganhei Te dei amor, te dei carinho E hoje sofro aqui sozinho Te amei demais, demais te amei Sua ingratidão foi que ganhei Essa noite eu te procurei, não te encontrei E fiquei na saudade E fiquei na saudade O que você anda fazendo, me deixou sofrendo, isso é pura maldade O que você fez isso comigo, eu não merecia essa covardia Eu sempre vivi pra você, por isso eu não sei onde foi que eu errei Te dei amor, te dei carinho E hoje sofro aqui sozinho Te amei demais, demais te amei Sua ingratidão foi que ganhei Sua ingratidão foi que ganhei E hoje sofro aqui que ganhei Me descibiar E hoje sofro aqui sozinho Te amei demais, demais te amei Não terço, não terço, não terço Tem hacker, não terço, não terço E hoje sofro aqui sozinho Eu já fiz que te amei Mamãe, estou voltando pra casa, fiz as malas, vou embora Por você meu coração chora, que saudade da senhora Por você meu coração chora, que saudade da senhora Papai, arma minha rede, embaixo do pé de pau Quero ouvir os passarinhos cantando lindo lá no quintal Quero ouvir os passarinhos cantando lindo lá no quintal E junto da minha família, com meu violão vou cantar o lar Se eu chorar é de alegria, obrigado Deus por me ajudar a voltar Não chore mais minha querida, demorei mas voltei pra te ajudar Te prometo meu paizão querido, longe de vocês não vou mais ficar Mamãe, estou voltando pra casa, fiz as malas, vou embora Por você meu coração chora, que saudade da senhora Por você meu coração chora, que saudade da senhora Papai, arma minha rede, embaixo do pé de pau Quero ouvir os passarinhos cantando lindo lá no quintal Quero ouvir os passarinhos cantando lindo lá no quintal E junto da minha família, com meu violão vou cantar o lar Se eu chorar é de alegria, obrigado Deus por me ajudar a voltar Não chore mais minha querida, demorei mas voltei pra te ajudar Te prometo meu paizão querido, longe de vocês não vou mais ficar E junto da minha família, com meu violão vou cantar o lar Se eu chorar é de alegria, obrigado Deus por me ajudar a voltar Não chore mais minha querida, demorei mas voltei pra te ajudar Te prometo meu paizão querido, longe de vocês não vou mais ficar Ei menina essa pisca boca apaixonada Quem é apaixonado vem comigo assim Logo eu, tremendo pegador, só gostava de rolé Hoje aí cabaré, não sabia o que era amor Você veio igualzinho um furacão, meu olhar fitou no seu Meu coração se rendeu, agora sei o que é paixão Hoje eu só vivo de bar em bar, bebendo de mesa em mesa Cachaça e cerveja, Red Bull e Odebá Hoje eu só vivo de bar em bar, bebendo de mesa em mesa Cachaça e cerveja, Red Bull e Odebá E os apaixonados cantam assim ó Meu coração chonou, meu coração chonou Sou mais um contaminado pelo vírus do amor Meu coração chonou, meu coração chonou Sou mais um apaixonado, o cupido me flechou Meu coração chonou, meu coração chonou Sou mais um contaminado pelo vírus do amor Meu coração chonou, meu coração chonou Sou mais um apaixonado e o cupido me flechou Meu coração chonou Logo eu, um tremendo pegador, só gostava de rolé Hoje aí cabaré, não sabia o que era amor Você veio igualzinho um furacão, meu olhar fitou no seu Meu coração se rendeu, agora sei o que é paixão Hoje eu só vivo de bar em bar, bebendo de mesa em mesa Cachaça e cerveja, Red Bull e Odebá Hoje eu só vivo de bar em bar, bebendo de mesa em mesa Cachaça e cerveja, Red Bull e Odebá E os apaixonados cantam assim ó Meu coração chonou, meu coração chonou Sou mais um contaminado pelo vírus do amor Meu coração chonou, meu coração chonou Sou mais um apaixonado, o cupido me flechou Meu coração chonou, meu coração chonou Sou mais um contaminado pelo vírus do amor Meu coração chonou, meu coração chonou Sou mais um apaixonado, o cupido me flechou E os apaixonados jogam a mão pra cima e cantam assim ó Meu coração chonou, meu coração chonou Sou mais um contaminado pelo vírus do amor Meu coração chonou, meu coração chonou Sou mais um apaixonado, o cupido me flechou Meu coração chonou, meu coração chonou Sou mais um contaminado pelo vírus do amor Meu coração chonou, meu coração chonou Sou mais um apaixonado e o cupido me flechou Sou mais um apaixonado pelo vírus do amor E ser bonjosa e forrosa é um apaio de manhinha, meu coração chonou Meu coração chonou, meu coração chonou Sou mais um apaixonado pelo vírus do amor Obrigado.